House of Mouth E agora, vamos aplaudir o camunogo que fez do short vermelho, do sapato amarelo e da luva branca uma moda permanente Mickey Mouse Obrigado! Nossa, que plateia! Eu estou vendo um urso que tem um cérebro minúsculo na plateia Ah, brincadeirinha, cu! Dá um pouquinho de mel pra ele por nossa conta! Olá! Olá! Se você ainda não sabe, nossos convidados musicais de hoje são os três cabaleiros Panchito, Zeca Rioca e... quem é o terceiro? Ah, só eu! Perguntamos nas ruas para ver se alguém sabia Arrebentorácio! Os três cabaleiros são Panchito, Zeca Rioca e... É o Ati? Não, é o Zangado! Como você é, Pum? O terceiro cabalheiro? Hum, eu só sei que são sete ao todo Quem é o terceiro cabaleiro? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu! Bom, tem Cami, Darlene... Já sei, Amete! Você tem certeza disso? Quem é o terceiro cabaleiro? Ha! Eu não acho, eu tenho certeza! É o Simba! Mas Timão, sempre pensei que fosse o Pato Dona! Quieto, Pumba! Estou tentando marcar os portinhos! Mas ainda acho que é o Pato Dona! Eu vou te dar uma dica! Roupa de marinheiro! Mickey Mouse? Eu sou o Mickey Mouse! Ei, mas você não usa roupa de marinheiro! Hum, eu não acredito! Ninguém nas ruas sabia que o terceiro cabaleiro é o inconfundível Pato Dona! Dona! Nossa! Eu não sabia que era um dos três caputinhos! E agora vamos ouvir os Patos Flickford! Podes vão ver! Eu sou o hoste dos três abadidos! Vocês vieram para o show dos três candelabros? Se ainda não sabem, eu namoro com o terceiro candelabro! Sabem quem é o Pato Dona de nós? Ele não tem reio, meu irmão! E agora um desenho estrelando o nosso cabaleiro preferido, o Pato Dona! Minnie, os cabaleiros, eles já... Eu chegaram em 10.5 minutos! Chegaram aqui? Isso não é problema! Aquilo é... Donald, você devia estar recebendo os convidados! Ah, o Pato antes conhecido como Donald não faz mais isso! O Pato antes conhecido como Donald? Então quem é você? Sou o agente do Pato! Se tiver alguma coisa para dizer a ele, pode dizer para mim! Aí eu falo com o meu agente, que vai consultar a equipe jurídica... E vai me dar um parecer... E só então eu falo com o Pato! Você está brincando! Sabe, Mickey, posso te chamar de Mickey? O Pato antes conhecido como Donald viu que seu papel como terceiro cabaleiro... Não explorava todo o seu potencial como estrela! É tão mais tarde! É... bem mais tarde! Não é permitido fazer merchandising do Pato Donald neste programa! Ah, mas é merchandising do Pato antes conhecido como Donald! Sendo assim, é aceitável! Nós, ah, estamos bem! Ah, eu que preciso de um agente! Pelo menos, Mickey! Obrigado, pessoal! Eu tenho uma declaração a fazer! O Pato antes conhecido como Donald está neste momento dando autógrafos no saguão! Autógrafos! Autógrafos! E eu gosto de fazer o meu nome querido demais! E não se esqueçam! Logo após o próximo desenho, os três cabaleiros! O Pato antes conhecido como Donald! Ah, o Donald não pode perder esse desenho! Donald, a Praté está chamando os três cabaleiros! Acho bom o Panchito e o Zé Carioca chegarem logo! Olá, Sr. Minguem! Seu danado! É muito bom te ver de novo! É um prazer estar na House of Mouth! A Praté esperou por vocês a noite toda! Será que podem dar um jeitinho nele? Então, o Donald acha que voltou a ser um astro! Amigão, não se preocupe! Temos uma canção! E agora, os três cabaleiros! Nós adoramos cantar e dançar sem parar e tocar violão E o mundo inteiro ouvimos gritar pelos três cabaleiros Lutamos nossos nomes Adoramos a música Todos nós adoramos cantar e mexer em um quadro e todo mundo! Ai, caramba! Ai, caramba! O Pé Bamba! 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 Somos os três cabaleiros! Somos os três cabaleiros! Nós adoramos cantar e dançar sem parar e dançamos de tudo! Vamos aos três reunidos juntar nossa voz! Pra dizer! Somos os três cabaleiros! Eu sou o Pé Bamba! Nós adoramos cantar e dançar sem parar e dançar sem parar e dançar sem parar e dançar sem parar! Desculpe, Donald, mas foi você que pediu, amigão! É verdade, amigo! E além disso, a House of Mouse adorou o seu número! Escuta! É um sucesso! Você é o meu cabachurro predileto! Não se preocupe, Donald! Vão fazer com que todo mundo se lembre de você dessa vez! É com você, mãe! O entretenimento de hoje foi uma cortesia de os três cabalheiros! Apresentando o pato antes conhecido como Donald! Divirtam-se com sucessos da salsa dançante como a cauda de Donald em Fuego! No Compreende Donald! E quem poderia esquecer do Tio Donald Polka! Os maiores sucessos dos três cabalheiros! Algumas letras do pato Donald podem ser incompreensíveis! Obrigado, cabaleiros! Boa noite, pessoal! O Camulongo conhecido hoje como Mickey Mouse logo estará de volta! Vocês me fazem!